Eu quero sair por aí Esquecer tudo o que fiz Antigas histórias que não cabem mais Esquícios daquele que fui Infância vivida na beira do rio Que segue seu curso O fluxo jamais volta atrás Estradas rodadas, cidades brilhantes Montanhas vencidas, lugares distantes Pessoas de todos os tipos Encontros marcados Amores sonhados Lembranças que vêm e que vão Te fazem chorar Te fazem sorrir Lembranças de tempos passados Iludem, confundem Te prendem a elas Preciso me achar, me encontrar Em outro lugar Sabendo que não pode ser Naquele que fui Viver, viver, viver Um novo recomeçar Viver, viver, viver A pena em si Eu quero sair por aí Esquecer tudo o que fiz Antigas histórias que não cabem mais Esquícios daquele que fui Infância vivida na beira do rio Que segue seu curso O fluxo jamais volta atrás Estradas rodadas Cidades brilhantes Montanhas vencidas Lugares distantes Pessoas de todos os tipos Encontros marcados Amores sonhados Lembranças que vêm e que vão Te fazem chorar Te fazem sorrir Lembranças de tempos passados Iludem, confundem Te prendem a elas Preciso me achar, me encontrar Em outro lugar Sabendo que não pode ser Naquele que fui Viver, viver, viver Um novo recomeçar Viver, viver, viver A pena em si Viver, viver, viver Um novo recomeçar Viver, viver, viver A pena em si Viver, 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 viver Um novo recomeçar Viver, 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 viver A pena em si Obrigado.